Hohenfeld, manda aqui, Salsá Família. Jordan Hohenfeld aqui. Skylab, todo dia a partir das 8 horas, várias travestis se encontram na esquina da minha rua. Sempre... Tava demorando. Tava demorando, cara. Tava tão bom. Sempre passo em meu cooper diário e elas gritam pra mim, vai Tarzan! E eu todo cheio de mim sorrio e aceno pra elas. Chupa, Skylab. Tem que fazer inveja aí. É, tá sacaneando aí. Você sabe o que acontece? Eu tenho evitado falar dos travestis, porque eu até estava conversando isso com o Rafinha também. Porque pra mim, o que me move em relação ao travesti são dois eixos, entendeu? Um é o eixo político e o outro é o eixo do desejo. O eixo político é o seguinte, é um pessoal extremamente criminalizado. E é bom que lá na Câmara dos Vereadores em São Paulo tenha... E quantas pessoas... E quantos trans foram eleitos nessas últimas eleições. Aliás, isso é muito curioso. Essas eleições de 2018, apesar da vitória do Bolsonaro, o que teve de representantes do movimento negro e do movimento trans foi impressionante. Está fora do que aconteceu nas eleições anteriores. Houve uma renovação, né? Houve. Então, a eleição de 2018 foi muito importante nesse sentido. Por isso que eles queriam mudar agora, né? Então, pra mim, eu sempre vou defender os trans nesse aspecto com um absoluto respeito por eles. E tem uma outra dimensão, que é a dimensão do desejo. Eu sinto prazer, eu gosto de trans, eu acho bonito. Eu acho bonito de trans, sabe? Eu já falei que eu gosto de ver pau. Eu acho muito bonito o pau, né? Eu acho bonito o pau. Então, você vê um pouco do menino com o tremendo de um pau, aí ele ri. Ele ri, porque ele acha engraçado. E é isso que eu quero tirar. Eu quero fugir dessa porra, entendeu, cara? Porque quando eu falei pela primeira vez isso no Jô Soares, aí todo mundo morreu de rir. Achou uma graça. E eu quero fugir. E eu quero fugir. É dessas jocosidades que você está... Mas isso desde a época do Jô. Foi isso. Foi isso. Desde a época do Jô. Existem esses negócios. Mundarino Gentili, evidente que vão perguntar. Entendeu? Mas, no fundo, essas jocosidades têm um elemento de preconceito nessa história. Entendeu? Eu trabalho o travesti como um personagem absolutamente igual a mim. Entendeu? Por que eu não posso sentir prazer por um travesti? Essa é a questão. E é diferente de um discurso político. Porque você vê muito político, quando defende os direitos dos travestis, evidentemente que eles estão baseados no eixo político. Eu acho bacana isso. É necessário. É importantíssimo isso. Mas falta aí o eixo do desejo. E o eixo do desejo é mais preocupante. É difícil um parlamentar afirmar o eixo do desejo. Eu afirmo. Eu afirmo o eixo do desejo. É muito difícil. Não só um parlamentar, como uma pessoa da sociedade. Claro. E tem um dia que eu me pergunto. Você casaria com um travesti? Eu evidente que eu casaria com um travesti. Por que eu não poderia casar com um travesti? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta para desarmar o alvo. Você casaria com um travesti? É possível? Dentro da tua perspectiva de possibilidade. Porque existe o possível e existe o impossível. Claro que você não está casado com um travesti. Mas, assim, dentro do campo das possibilidades. É possível você estar casado com um travesti? Essa é a grande questão. Nunca pensei nisso, cara. No ramo das possibilidades, tem que ver fisicamente, é possível. É, mas assim, você faria algo assim? Exatamente. Essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a pergunta que eu falo no post no meu Facebook. Que eu falo, você casaria com um travesti? Para mim está muito claro. Eu não estou casado com um travesti, eu estou casado com uma mulher. Mas eu poderia, perfeitamente, ser possível eu estar casado com um travesti. Perfeitamente possível. Entendeu? Essa é a pergunta que se faz. O que elas fazem? Porque elas têm muita travesti consciente. Muitas. Em podcast mesmo. E elas fazem essa pergunta para o hétero. Você se casaria com um travesti? Ou você quer ter só um caso secreto? Entendeu? Tem a sua mulher, seus filhos e tem o seu caso secreto. Não. A questão é assim, você assumiria, você se casaria socialmente. Essa que é a grande questão. É essa a questão que tem que ser colocada. Concordo. Essa é uma questão que ninguém levanta, na verdade. Nem político levanta. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo.